Bixinha, dá cerola pra colher, mas como é que eu faço? Olha quanta cerola. Olha quanta cerola. Mas, a bichinha tá no ninho. Jocamos o espigatinho dela. Tá vendo? E eu não quero incomodar essa bichinha. E minhas acerolas vão ficar aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí